Não, eu tô fabricando joias. Como assim? A mulher ficou louca. Não, meu namorado entrou num curso aí, e agora nós estamos fabricando. Não vamos representar ninguém. Aí a mulher, como assim? Eu tô nove anos e não sei disso. Quase dá ouro pro bandido, não faz assim. Deixa ela sem saber. É a diferença. É a diferença de você investir e estudar, tá aí, né? É. O pessoal quer só comprar e sair vendendo. Ou você estuda, ou você quebra a cabeça que nem eu quebrei aí, porque na época que eu comecei, há 20 anos, não tinha ninguém ensinando o que eu ensino. E até hoje não tem ninguém ensinando o que eu ensino, né? Não, não tem. Aí chegou uma revendedora também, que trabalha pra uma outra lá no serviço que eu trabalho, na Câmara de Vendedores. Aí chegou, eu fiquei quieto só ouvindo ela vender. Tadinha, deu pena dela. Aí eu falei, mas eu ia até com um bom discernimento, uma boa vontade. Aí eu chamei ela no canto assim, por enquanto ainda não, mas eu tô fabricando semi-joias. Como assim? Não, eu tô fabricando. Quanto é que ela te paga de comissão? Assim, assim, essa. Vai trabalhando com ela aí, vai fazendo tua clientela. Quando melhora, quando eu compensar mesmo, realmente, eu vou te chamar e nós vamos fazer uma coisa melhor aí. Vou te dar uma comissão a mais. Pra ser minha revendedora. Assim, pá, claro, claro. E eu vou te ensinar algumas coisas pra vender também, porque tu não tá sabendo aí. Ela só sabia dizer que era banhado com ouro 18 quilates e tinha um ano de garantia. Era só isso que ela falava. É, mas a grande maioria é assim mesmo, não tem jeito. Galera, vamos lá. Vamos começar. São nove e três. É um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente, desde quando eu comecei a vender o curso Método das Semi-Joias, as pessoas conheciam o meu modelo de negócio. O pessoal tá entrando ainda, eu tô botando pra dentro. O pessoal conhecia o meu modelo de negócio. O pessoal tá gravando? É porque tem áudio desligado aí, Kelly? Oi, João. Deixa eu te perguntar, tá gravando? Oi? Tá gravando? Tô, tô gravando. Eu vou pedir só pra que desligue o áudio aí, pra não atrapalhar aqui. Pronto, beleza. Então, vamos lá, gente. Começar aqui agora. Vou começar a gravar a partir daqui. Um prazer enorme estar com vocês. Vocês já são meus alunos aí, já estão de parabéns por... Por estar pagando por conhecimento, por estar pagando aí por experiência, né, dos outros. Da minha, no caso. Era que, como eu tava falando agora, eu... Na época que eu comecei a trabalhar com semi-joias, não existia... Não existia cursos online, não existia nenhum tipo de informação que a gente poderia comprar pra evitar alguns erros, né, normal de todo empreendedor. Quando tá montando um negócio, criando um negócio, a gente vai errando, vai aprendendo. E a gente vai... Isso é experiência. E hoje em dia, vocês já conseguiram pegar, né, começaram a investir no negócio de semi-joias. Fazendo um curso online, né, no caso foi o meu curso online. Uma pessoa que tem aí mais de 20 anos de experiência. Que ralei demais pra aprender um pouco o que eu sei hoje, né, mas foi quebrando a cabeça. E, enfim, é... E hoje vocês veem que as informações estão pra todo mundo. Mas nem todo mundo quer pagar pelas informações. Por isso que as pessoas não têm o resultado igual. Por isso que uma pessoa tem resultados diferentes. Porque as pessoas não querem investir no negócio, gente. Eu investi no meu negócio? Eu investi. Eu investi viajando, investindo pra São Paulo, investindo pra Limeira. Há 10 anos atrás, quando se nem falava em peças brutas. Não se falava em nada disso. Mas eu sabia que existia. Né? Então, foi quebrando a cabeça. Então, vocês todos estão de parabéns. Por estar aqui buscando informações. Tá? E... Eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse curso aqui. Pra mostrar o meu modelo de negócio. Esse meu modelo de negócio, que é com venda em displays em pontos comerciais. Eu vou contar um pouco essa história. Como que começou. Que é pra fazer sentido mais na frente. Tá? Como que eu comecei nesse negócio de display. Eu já tinha 4 lojas nos maiores shoppings do Brasil. 3 lojas no Rio de Janeiro. No Shopping Tijuca. No Plaza Shopping. No Nova América. E uma loja aqui no Natal Shopping. E no mês, eu acho que foi no mês de maio. Eu tive um problema com o meu amigo de 30 anos. Que eu coloquei como meu sócio lá no Rio de Janeiro. Que ele conheceu um italiano. Que tinha ganho... Que tinha ganho um prêmio milionário no pôquer lá em Las Vegas. Eu não sei da veracidade dessa história. E esse cara viu a nossa loja. Entrou em contato com o meu sócio. E ofereceu pra ele um negócio de abrir 200 lojas. Sendo que a gente tinha acabado de abrir a loja da Tijuca. E a loja do... Em Niterói, do Plaza Shopping. Eu tava esgotado de cansaço. De estresse. Sem dinheiro algum. Querendo pegar o retorno de volta. Porque foram duas lojas. Eu inaugurei uma loja na sexta. E a outra loja no sábado. Foram 10 dias trabalhando sem parar. Pra conseguir abrir essa loja. De manhã, de tarde, de noite. De madrugada. Dentro do shopping. Montando quiosque. Comprando, ajeitando tudo. Organizando o sistema. E eu tava extremamente esgotado. Cansado. E um mês depois apareceu esse suposto italiano. Que eu não conheci. Propondo em abrir em todos os shoppings do Rio de Janeiro. E ele sendo sócio. O meu sócio me trouxe essa ideia. E eu falei. Alexandre, pra mim não dá. Acabei de abrir duas lojas. Estou cansado. Não tenho mais um real na conta. Muito pelo contrário. Eu fiquei 40 mil negativo no banco. Pra poder abrir as lojas. Mas eu tinha crédito. Então, paguei quiosque. Paguei peças. E queria o retorno. E ele já estava reclamando. Que eu morava em Natal. E ele morava no Rio. E eu passava apenas 10 dias lá no Rio de Janeiro. Mas foi o combinado. Eu falei pra ele. Eu abro a loja no Rio. Te ensino tudo. Monto o meu negócio. Você toma conta aí. Mas eu não vou morar no Rio de Janeiro. Eu vou continuar morando em Natal. Porque eu não quero sair em Natal. Tudo bem? Não. Tudo bem. Tudo ótimo. E na terceira loja. Ele começou a reclamar do tempo. E enfim. Aí eu falei. Cara. Vamos fazer o seguinte. Fala pro italiano. Comprar uma franquia nossa. A gente transforma em franquia. E vocês me pagam uma taxa de franquia e comissionamento em cima das vendas. E vocês abrem 200, 300 lojas aí com a minha marca. Esse amigo meu de 30 anos. 30 anos de amizade. Acho que ele ficou chateado com isso. Porque eu pedi uma taxa de franquia em cima do faturamento. Resumindo. Uma semana depois dessa ideia. Ele me ligou bravo. Brigando comigo. Aí eu falei. Alexandre. Faz o seguinte. Faça o que você quiser com essas lojas. Me compre essas lojas. E cara. Você faz. Abre as 300, 500 lojas com esse italiano. E eu tô fora. Já que você acha que eu não quero participar. Acha injusto. Eu pedi uma taxa de franquia. Pelo negócio que eu criei. Pelo negócio que eu ensinei. Passei tudo pra ele. Tudo. Tudo. O meu projeto. Enfim. E acabou que eu terminei a minha sociedade com ele. Ele comprou as minhas lojas. E eu fiquei só em Natal. E até hoje eu não falo com ele. Não sei como é que tá lá. Não sei nem como é que tá. Só pedi pra ele mudar a marca. E aí fiquei com a minha loja em Natal. Dois meses depois. O shopping Natal Shopping. Aqui em Natal. Resolveu fazer uma reforma. E era um shopping mais ou menos pequeno. Eles iriam duplicar o tamanho do shopping. E aí, do nada, eles fecharam o estacionamento. 80% do estacionamento eles fecharam porque ia ser a expansão do shopping. E quando eu entrei no shopping de manhã, porque eu ia todo santo dia pra loja, eu que abria, que fechava a loja. Falou, seu João, o senhor não vai poder parar o carro aqui não. Eu falei, por quê? Não, porque o shopping entrou em reforma e não tem mais vaga pros lojistas. Só pros clientes. As poucas vagas que tem é pros clientes. Aí eu, tá, eu falei, vou pagar o estacionamento e vou colocar o carro aí dentro. E o shopping fechou todas as entradas. A minha loja ficava na entrada principal do shopping. Tinha três entradas. Era na parte de cima do shopping, três entradas. Essas três entradas foram fechadas. O shopping, uma quebradeira danada. Resumindo, o shopping ia ficar um ano e meio em reforma. Sem estacionamento, quebra, quebra. E sem estacionamento. E eu falei, vou quebrar. Eu falei, vou quebrar. Nossa loja vinha faturando cem mil reais por mês. Vinha muito bem, muito bem, vendendo muito. E eu falei, vou quebrar. Sem vaga pra colocar. Sem clientes pra poder entrar no shopping. O shopping todo empoeirado. Quebrando tudo. E eu sentei no café que tinha na frente. Eu me lembro até uma franquinha, o Café do Ponto. Sentei no banquinho lá. Deixei lá o quiosco com capa. Antes de o shopping abrir. Falei, vou quebrar. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, cara, eu queria alguma coisa. Eu queria montar algum negócio que eu não dependesse de shopping. Que eu não dependesse de ninguém pra poder comprar. Queria montar em algum negócio que eu tava irado com o shopping. É, só uma pergunta, por favor. Você poderia dizer assim, por alto, qual a despesa que tem uma loja no shopping? Tipo Natal Shopping? Eu só não vou... Eu não vou ali responder agora, porque senão a gente vai fugir muito aqui do assunto da loja, tá? Aqui do curso. Depois você me pergunta lá no grupo, tá certo? Tá bom. Então, vamos lá. E eu botei a mão na cabeça e falei, cara, eu preciso montar alguma coisa. Que não dependa de shopping, que não dependa de funcionário. Eu falei, pô, mas será que isso existe? Engraçado que, há muito tempo atrás, eu sempre tive um sonho de abrir alguma coisa. De abrir alguma coisa com farmácia, porque um amigo meu, há muito tempo atrás, eu ainda morava no Rio. Ele montou aquela bala de gengibre. Uma bala de gengibre que vendia muito em farmácia. Ele ficou rico com isso aí. E isso ficou na minha cabeça. Farmácia, farmácia, farmácia. E resumindo, eu falei, cara, eu preciso fazer um display. Pra colocar em pontos de venda. E assim, eu não vou depender de vendedor, não vou depender de shopping, não vou depender de nada. E aí começam a surgir as dúvidas. Hoje eu trabalho aqui num quiosque que tem 5 mil peças. Aí eu vou fazer um display pra colocar aonde? Aí eu falei assim, salão de beleza, onde tem mulher, né? Vou colocar o display onde tem a mulher. Então, eu pensei em salão. Aí eu falei, tá, mas que tamanho é esse display? Quantos brincos eu vou trabalhar? Será que o salão vai querer vender? Será que um display pequeno vai vender meus produtos? Será que eu vou ter variedade de brincos pequenos? Porque eu sabia que tinha que fazer um display pequeno. E que pudesse colocar num lugar de destaque do ponto de venda. Tá, e aí eu comecei a pensar muitas dúvidas, muitas perguntas. E eu falei o seguinte, ninguém, não tem ninguém pra tirar essas minhas dúvidas. A única maneira de eu tirar essas minhas dúvidas é fazendo. E eu vou fazer. Eu ainda tava com loja no shopping, meu negócio tava girando ainda. E eu falei, vou fazer. Aí lá vai eu, né? Mercado Livre, display, brincos. E quando eu encontrava, eu encontrava um modelo de acrílico caríssimo, 80 reais, não sei o que. Eu falei, pô, não quero isso. É muito simples. Tá muito feio. E procurei, 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 procurei. E não encontrei nada. E resolvi desenhar o display. Da mesma maneira que eu desenhei o meu quiosque no shopping. Porque a gente tem que inovar, gente. A gente tem sempre que inovar. A gente pode copiar uma ideia, mas a gente tem que mudar essa ideia. A gente tem que dar o nosso toque. A gente tem que evoluir. E eu achava os displays no Mercado Livre muito simples. Eu acho que até alguém aqui do aluno do curso já comprou o display no Mercado Livre. E, enfim. E eu comecei a desenhar um display. Eu mesmo desenhei. E dei aquele desenho pra um marceneiro. Só que o marceneiro, ele acha que conhece tudo. Ele veio com um display totalmente diferente do que eu desenhei. Eu falei, Natan? Eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com o display que eu desenhei. Não, mas porque assim tá melhor. Eu falei, não tá. Eu falei, cara, faça igual. Igual se desenhar. Na mesma medida, faça igual. Aí ele voltou com um mais parecido com o que eu desenhei. É difícil, gente. É difícil. É desse jeito. O empreendedor é desse jeito. Em tudo. E aí eu falei, Natan, cara, faz o seguinte, velho. Depois que você fizer o que eu quero, você me traz dez modelos de displays. E eu vou ver se a gente faz. Aí ele faz exatamente igual. O que eu pedi. Pronto. Aqui. Eu tô em casa, tá, gente? Aqui é só o acrílico, tá? E aí ele fez igual. Eu falei, tá? Bota vinte e oito. Eu fiz um espaço. E falei, como é que eu vou trocar esse display? Com acrílico. Aí eu fiz ele tirando. Isso aqui eu tiro. Tá, gente? Ele entra no modelo de display. Eu vou falar sobre o display na outra aula, tá? Isso aqui eu tiro um. Vou lá, tiro e coloco esse. E aí eu criei esse display, gente. Criei esse display com quinhentos e oitenta e cinco mil perguntas, dúvidas na minha cabeça. Se iria dar certo ou se não iria dar certo. E resolvi fazer. Da mesma maneira que eu resolvi criar um quiosque no shopping. Da mesma maneira que a gente fica se perguntando várias coisas. Se vai dar certo e a gente acaba que não faz. E graças a esse problema que eu tive no shopping. E graças a toda essa dificuldade que eu baixei a cabeça e falei, vou quebrar. Eu criei um negócio que eu tô há dez anos. E foi o melhor negócio da minha vida. Melhor negócio da minha vida. E eu falei, tá, vou fazer um. Até mesmo porque eu não trabalhava com brincos muito pequenos. Eu falei, será que eu vou ter bricos suficientes? Será que eu vou ter modelos suficientes, pequenos, pra colocar um display pequeno desse? Será que vai chamar atenção? Será que o ponto de venda vai querer? Será que eu vou botar o display e no mês seguinte a pessoa vai falar, Toma, eu não quero mais o display porque não vendeu? Ah, aqui os modelos. Resolvi fazer, enfim, gente. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Tá? Quando vocês tiverem uma ideia, mil perguntas vão surgir na sua cabeça. Não pergunte pra ninguém. Faça. Tirem suas próprias dúvidas e deixem que o mercado responda a vocês. Por que que eu falo isso, gente? Porque quando eu fui abrir minha primeira loja, eu comecei como vocês, comprando em pano, comprando peças com um pequeno atacadista e levei pra Tim, onde eu trabalhava. Porque uma pessoa me falou, eu sempre quis montar um negócio, não sabia o que era. Acho que todos vocês sabem essa história que eu contei no meu workshop. e fui levar pra Tim. Na época eu era gerente comercial da Tim aqui no estado do Rio Grande do Norte. E vendi tudo. Eu falei, opa, maravilha. E quando eu fui abrir a primeira loja no shopping, que eu já tinha ainda atrás de fornecedores, já tinha viajado, já tinha quebrado a cabeça, já tinha passado dois meses pesquisando a noite na internet, virado, recebendo representantes. Representantes ruins, representantes bons, representantes caros, que não queriam me vender, pessoa física. E quando eu falei que ia abrir a minha primeira loja em shopping, ninguém me apoiou. Ah, porque é muito caro, porque o custo é muito alto, porque não vai dar certo, você tem um emprego bom, você tem isso, aquilo e o outro. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre o negócio, não pergunte a ninguém. A melhor dica que eu posso dar pra vocês é vai e faça. Faça. Tudo tem o seu risco calculado. Eu, quando eu entrei no... Abri a primeira loja do quiosque, no shopping, foi um risco acima, muito acima do que eu poderia correr. Mas só que eu já vinha no mercado de 100 mil joias e sabia que vendia. Eu cheguei a vender 5 mil reais por mês sem ter loja, sem ter nada, e vendendo peças dos outros. Aí eu falei, pô, se eu vendo 5 mil na rua, pô, imagine dentro de um shopping que passa 100 mil pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas por dia. E aí eu peguei todo o limite que eu tinha de cheque especial, peguei todo o limite que eu tinha de crédito, mandei fazer o quiosque e comprei tudo de peça. E no dia que eu fui entrar no shopping, eu tinha que pagar 7 mil reais, eu me lembro de calção. Eu não tinha 7 mil reais. Liguei pra gerente do banco e pedi 7 mil reais. Ela foi e me deu 7 mil reais. pra eu pagar daqui a um mês. E todo mundo tava me chamando de doido. Né? Todo mundo tava me chamando de doido. E o doido aqui, logo depois, depois de 2 anos, tinha 4 lojas no maior shopping do Brasil. Eu tô falando tudo isso, gente. A gente fala sobre empreendedorismo e semi-joias. A semi-joias é um pequeno detalhe, tá certo? E eu achei interessante falar sobre empreendedorismo hoje. Porque isso aqui é empreendedorismo. Isso aqui é empreendedorismo. Eu tive essa ideia há 10 anos atrás. Não se vendia brinco em farmácias e em salões. E eu criei. Hoje tem várias ideias bem melhores que as nossas por aí e que as pessoas não colocam em prática. Há muito tempo que eu quero entrar no mercado livre. Não entro. Há muito tempo que eu quero abrir um site, não abro. A gente acaba que se incomoda. Né? E eu falei que até o final do mês que vem eu tô com eu tô com a minha loja no mercado livre. Pra mim não é risco nenhum. Eu tenho 500 peças aqui em casa. Então eu boto lá pra vender. Se vender, ótimo. Se não vendeu, eu corri um risco muito maior pegando dinheiro pra fazer quiosque, pegando dinheiro pra comprar loja, pra pagar. Quanto mais abrir uma loja no mercado livre, gente. Então a gente tem que perder esse medo. E se vocês tiverem alguma ideia que nunca ninguém fez, a hora de fazer é agora. E graças àquela dificuldade que eu tive no shopping, que hoje eu estou até aqui ensinando o que eu aprendi pra vocês. e cada pontozinho de venda desse, cada ponto de venda desse, hoje me deixa no mínimo, no mínimo, 250 reais por loja. Tem lojas que eu faço três visitas por mês. Aquela das Reis Magos que eu firmei pra vocês, elas têm quatro farmácias. Aquela que eu peguei 300 reais lá e botei no grupo, acho que foi ontem, 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 300 reais. Eu visito duas vezes por mês aquela farmácia, aquelas Reis Magos. Eles têm naquela Copab, eles têm na Estão Sena, eles têm no aeroporto e eles têm onde agora? Lá em Parnamirim. Eles têm quatro farmácias. Todas as farmácias eles vendem muito. E o primeiro, voltando, fiz o display e coloquei num salão. Tá, gente? Eu fiz um único display. Coloquei num salão. Sabe qual foi o brinco que eu coloquei? Tinha 20, eram 28 brincos. Era 28 brincos esse aqui. Aqui só tem 18. Sabe qual foi o brinco que eu coloquei? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Até hoje eu vendo. É esse aqui, ó. Essa zircônia redonda. Isso aí, ó. Coloquei 28 brincos desse. João Carlos, João Carlos, só esse brinco que você colocou? Só esse modelo em um salão. Deixei meu telefone lá. Dez vezes depois o salão me liga. Aí eu vi lá, salão. Eu falei, caramba, vão querer eu, aquele empresário negativo, pessimista? cara, vão querer devolver o display. Não vendeu nada e ela vai querer. Quer ver? Aí eu atendi o telefone. Seu João Carlos, oi? Não, é porque eu tô precisando de mais brinco aqui. Eu falei, como é que é? Não, eu tô precisando de mais brinco aqui. A gente já vendeu 15 brincos. Eu, não, tá bom, tudo bom. Amanhã eu passo aí pra fazer reposição. Eu nunca imaginei que eu fosse vender 15 brincos em 10 dias em um salão. Só tinha um modelo de brinco, gente. Um único modelo de brinco. E eu falei, cara, isso dá certo. Achei que fosse devolver o display e tá pedindo mais brinco. Cara, eu fui na lua e voltei. Falei, maravilha. No dia seguinte fui lá e repus no salão. Aí peguei, na época, quanto que era o brinco? Era baratinho, eu não, eu não aumentei muito não o meu valor. Vou aumentar agora. No bando dos brincos. Na mesma hora eu saí de ligar, saí de lá, liguei pro marceneiro. Natan, faça mais 10 displays pra mim. Agora eu falei, faça igual, não vai inventar, faça igual o que você já tinha feito. E aí ele, 20 dias depois me deu mais 10 displays. E eu coloquei na mesma hora, no mesmo dia, quando os displays chegaram, eu coloquei um dia 10 displays, esses 10 displays de salão. Em um único dia, eu abri 10 pontos de venda. Foi a coisa mais fácil que eu já vendi na minha vida. Porque o display era bonito, os brincos chamavam a atenção e eu deixava consignado. Até hoje, eu não tenho um lugar que eu vá com esse display que eu não coloque. Não existe isso. Que é um display bonito, um display com brincos bonitos, e você vai deixar consignado. ninguém vai te falar não. Aqui em Natal só teve uma rede de farmácia, por incrível que pareça. Não sei se tem alguém aqui de Natal, porque eu tenho três alunos aqui em Natal que estão aqui. Foi a rede Santa Fé de farmácias. Eu não coloquei, eu falei, aonde foi que eu... E fez uma reunião com vários diretores da farmácia, e isso já tinha em todas as redes aqui em Natal, de farmácias. Mostrei, mostrei vídeo, mostrei... E eles não quiserem. Eu falei, caraca, o que foi que eu errei? Não errei nada. Depois eu fiquei sabendo que essa farmácia estava quebrando, e eles estavam tendo que dar farmácia para os funcionários para pagar dívida trabalhista. E até hoje existe. Eles ficaram com pouquíssimas farmácias. Então é isso, gente. Esse é um modelo de negócio que hoje eu penso assim, cada display desse é uma porcentagem da minha aposentadoria. Porque eu estou há 10 anos nesse mercado de display e nunca ninguém me ligou para falar, João Carlos, toma. Toma aqui seu display que eu não quero vender mais. Isso não existe. Nunca aconteceu. Aconteceu da loja quebrar e falar, João Carlos, vem pegar seu display. Isso aconteceu. de loja fechar e nem me ligar para nem me pagar para dar o display. Agora, de me ligar para devolver o display, nunca. Então vocês estão tendo a oportunidade de conhecer esse negócio. Eu estou fazendo questão de falar nisso porque esse negócio é maravilhoso. Não estou enrolando o curso, não estou enrolando nada. Eu estou passando para vocês segurança para o negócio que vocês estão abrindo. Para vocês valorizarem o meu conhecimento, para vocês valorizarem esse curso, para vocês valorizarem o que vocês estão aprendendo. Eu poderia, eu tenho um modelo de franquia já pronto que eu vou até mostrar para vocês na outra aula, só que está no meu outro computador, esse meu outro computador por acaso está na casa do meu pai. E está lá todo esse modelo de franquia que é esse o modelo de franquia. você sabe por quanto eu já vendi esse negócio? Você sabe por quanto eu já vendi 100 displays desse? Para uma vendedora minha que trabalhou para mim, ela era engenheira, estava desempregada e ela era minha vendedora e o marido dela foi transferido para João Pessoa e ela era minha vendedora, era uma engenheira e era minha vendedora, ela que atendia meus pontos aqui em Natal. Ela, João, quero montar esse negócio lá em João Pessoa, como é que eu faço? Não tem problema não, eu te ensino tudo. Eu ainda não produzi meus brincos, viu gente? Eu ainda não produzi meus brincos, então faz mais de 10 anos isso. Eu vendi por 40 mil reais, eu juro pela minha vida e toda da minha família. Eu fiz 100 displays para ela, já com os brincos, tá gente? Foi 100 displays, com os brincos e mais a reposição. Porque eu falei, vamos supor que cada display venda 100, então você vai precisar de mil brincos. Eu vendi esse modelo de negócio para ela por 40 mil reais. vocês estão tendo a oportunidade de conhecer por um valor simbólico, porque eu resolvi fazer isso porque não tinha um aluno no curso daqueles 200 e poucos alunos que eu tenho lá no curso que não me perguntavam quase todo dia como é que era o meu modelo de negócio. barro está aí levantando o dedo, mas não só barro, mas acho que a grande maioria aqui já me perguntou como é que funcionava o meu modelo de negócio. E eu falei, cara, eu fico até sem graça de falar porque eu não queria falar, porque a gente fica com aquela concorrência com não sei o que. Eu falei, cara, eu já estou bem demais, eu já estou no meu estado, eu daqui não quero sair. E assim, o Brasil é muito grande, tem display para todo mundo, ainda vai sobrar aluno aí, se entrar mais mil alunos para aprender isso, ainda vai ter espaço para todo mundo. Tem três alunos de Natal que eu estou ensinando nesse curso. Tem medo? Eu não tenho medo, no dia que eu tiver medo de concorrência, eu fecho aqui minha empresa e vou fazer outra coisa. Né, gente? Então, eu vendi por 40 mil reais. É dinheiro com força. E vocês estão fazendo tudo isso por 69 reais. Eu queria fazer mais barato por 50, todo mundo viu, né? Só que, infelizmente, é um valor simbólico porque eu queria que vocês aprendessem isso. Simbólico. E estou cobrando por meu tempo estar aqui, por estar aqui com vocês, preparando, escrevendo, preparando aula e eu vou deixar com vocês. É por isso que eu estou cobrando. Então, gente, agora, vocês já conhecem como que eu comecei esse negócio. Como foi que eu criei e a estabilidade que esse negócio tem. Sabe que vende, sabe que nunca ninguém me devolveu um display e sabe que isso é uma renda recorrente. Todos os meses vocês vão ter dinheiro naquele mesmo ponto de venda. Vão te ligar, João Carlos, pede para fazer a reposição aqui. Acabou. Eu já printei tela do meu celular e mandei para vocês no grupo. João Carlos, só tenho dois brincos aqui. Venha fazer a reposição. Você já viu isso, gente? O cliente ligar para comprar? É difícil. Ei, vem aqui que eu quero te dar dinheiro. Não existe. Isso não existe. Isso é mesmo que dá dinheiro para mim. Né, gente? Então, é isso aí. É um negócio maravilhoso. Que tem estabilidade. Que as pessoas querem. E que se eu fosse vocês, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Por isso que eu vendi para vocês. Quem não tem um canal de vendas ainda de semijóias, comece com esse display. Né, Tiagão? Eu falo, comece com esse display. Porque isso vai te dar base. Isso vai te dar grana. Isso vai lhe dar de sete, dez mil reais já no primeiro mês se vocês quiserem. Gente, vai dar. Se não der, eu devolvo o dinheiro para vocês. eu devolvo o dinheiro do primeiro curso que vocês fizeram. João, posso só falar um negócio rapidinho aqui? Fala, aí está aqui para aprender com quem sabe, né? E tu vê lá no grupo lá, eu, quando eu fui fazer a primeira compra, eu ainda te perguntei muito, João, aqui no Rio é calor, será que um milésimo nos brinco? Falou, Tiagão, estou aqui perto de praia, um milésimo com daimo? Aí eu falei, então vou fazer um pouquinho só melhor do que eu estou aprendendo. Vou botar um milésimo com 3G, mas tu vê lá no grupo o pessoal dando 3 milésimos, 5 milésimos em brinco simples. Foi o que eu aprendi contigo que esses milésimos tem que ser naqueles brincos que tu vai vender a 70, 80 reais. Mas tu vê lá, a gente está tudo aprendendo, então é bom explicar isso aqui, porque eu vi lá um amigo lá que botou 5 milésimos, um brinco saiu a 14 reais, mas tu vê que o brinco é do modelo simples que tu passa para a gente. Então eu queria que você falasse o teu início, de quantos milésimos tu dava, porque eu vi o teu curso, tu falou que ele economizou 14 mil por mês. Gente, isso aqui é para aprender, a gente tem que aprender com o erro dos outros. Entendeu? Então a gente tem que pegar o nosso mentor aqui, que é o João, e falar, caraca, se o João dava tantos milésimos e hoje ele dá um, fecha o olho e vai, porque ele já dá um milésimo em 10 anos. No início, a gente fica com medo, será que um só vai funcionar, só do rio, é muito calor? Mas, gente, o Luciano mesmo falou, o João está há muito tempo no mercado, volta um brinco ou outro. Então eu queria que a gente tirasse esse medo, entendeu? Porque o que acontece, a gente brasileiro, ou o que seja, a gente prefere errar, a gente, veja o erro dos outros, não, a gente prefere errar, não vou dar cinco milésimos, não sei o quê, queria que você esclarecesse também um pouco disso, que vai, eu vejo muita gente lá dando cinco milésimos em brinco simples e não é necessário isso. Só isso, pessoal. É verdade, Tiagão. Eu vou falar sobre isso, Tiagão, eu vou falar sobre isso, foi bom, seu Ricardo, aí na aula do aonde eu compro as peças e qual banho que eu dou, tá? Para essas peças, eu vou falar sobre isso, tá, Tiago? Porque já se passaram 36 minutos, eu vou falar tudo sobre isso, tá? No módulo que eu vou falar aonde eu compro as peças, os modelos que eu compro, quais tipos de modelos e qual banho que eu dou, tá, Tiago? Mas é importante demais vocês aprenderem. E eu fico, é o medo, Tiago, sabe? É o medo. É o medo de empreender, é o medo de mudar, é o medo de seguir conselho, é o medo de tentar inovar. Eu também, quando saí de cinco para um milésimo, eu morri de medo, velho. Porque é, é, só lá na PPL, né, que foi o que falou da PPL hoje, eu comprei 15 mil reais nesse dia. 600 pontos de venda, velho. eu comprava 600 brincos, 500 brincos do mesmo modelo. Eu gastava 30 mil de banho, velho, em um único banho. E eu passei a gastar 14 mil. Eu vou falar sobre isso. Tá? Então, eu vou só voltar, eu vou só voltar aqui, só aproveitando o gancho aí, depois você vai falar também sobre garantia, se você dá ou não lá para o pessoal. Eu vou sim. Beleza, então. Vou falar tudo, vou falar, show de bola. Então, gente. Eu falei, João, da PPL. Foi, foi, PPL, Carol. Eu comprei lá com o Carol, acho, nesse dia, cara. Eu acho que foi, ou foi 8 ou 15 mil reais, só de 100 mil, Porque ela, na época, vendia um brinquinho pizza. Não sei se vocês conhecem o brinco pizza, de strass. Cara, eu vendi muito esse brinco, vendi demais. Aí parou a moda esse brinco. Eu vendi demais esse brinco. Então, gente, esse modelo que vocês estão hoje tendo o prazer de conhecer, não fique com medo não, tá, gente? Faça. E vocês que não tem um canal de venda, tá? Tem muita gente aqui, acho que é veterinária, não sei se a doutora está aí, né? Muita gente está começando no mercado de semi-joias, tá falando... Tô, João. Claro que eu tô. tá aí, Nária, tudo bom, doutora? Não, lógico, você dá uma aula de empreendedorismo, meu Deus do céu, e os meninos novos que entraram, parece que não escutam. Eles tinham que ter ouvidos e olhos para você. Parabéns aí, viu? Obrigado, doutora. Mas é assim mesmo, o empreendedorismo é isso. Empreendedorismo é medo. Medo, medo. E o sucesso, o que que é o sucesso? É quebrar seu medo. Somente isso. Né? E vocês hoje têm a oportunidade, gente, de estar com uma pessoa aqui na frente de vocês, que já passou por tudo de semi-joias. Isso não tem preço. Tá? Isso não tem preço, gente. Então vamos lá. Barros falou comigo ontem, não foi Barros? Que ele começou com revendedoras lá no Maranhão e tal, não sei o quê. E eu falei, gente, comece com displays. Investimento é muito baixo. São os brincos mais baixos que tem de mercado. São os brincos mais leves. É o banho mais barato. E é a margem de lucro mais alta. Gente, a grande maioria desses brincos aqui sai por mim, a média, já com banho de cinco reais. Cinco reais. Essas zircones aqui, essa que eu comecei aí, sai a um real e trinta, eu vendo por trinta e cinco. Olha que margem absurda. E outra coisa, gente, é dinheiro para vocês para o resto da vida. É a aposentadoria de vocês. Coloque isso na cabeça que esse negócio é espetacular. Tá? Então é isso. E eu primeiro vou falar sobre o nicho agora. Já falei sobre o modelo de negócio, como surgiu, quais dificuldades que eu tive. Tá? E eu vou falar, anotem aí, tá, gente? Quais são os modelos, aonde vocês vão trabalhar com esse display? A primeira ideia que eu tive foi em salão. Salão de beleza, porque tem muita mulher. Né? E realmente é um mercado muito bom. Eu cheguei a ter 150 pontos de venda em salão. 150 pontos de venda em salão. Sabe quantos pontos de venda em salão eu tenho hoje? Salão Belíssima, Salão Cristal, Salão Belíssima, Cristal, e da Maísa. Salão de beleza eu tenho três. Três? Pô, João, mas você tinha 180, 160, e hoje só tem três? só tenho três. Por quê, gente? Vou falar do salão agora. Isso aqui é uma sacada. Tá certo, gente? Salão é muito bom pra colocar, todas elas querem colocar, mas a grande maioria dos empreendedores de salão são completamente desorganizados financeiramente. tá? Eu sei que tem gente que trabalha com salão aqui, né? E sabe o que eu tô falando. Eu tinha um trabalho tão grande pra cobrar desses salões, eu ligava, ô, fulano, tudo bom? Tô querendo fazer a reposição dos bricos. Quantos bricos foram vendidos? Ah, João Carlos, vendeu bem, só que eu não posso fazer agora não, porque eu tô sem grana pra pagar você. Vem aqui semana que vem, me liga semana que vem. Ah, me esqueci, Salão Jorge no shopping, no maior shopping que eu tenho que ir em Natal, Salão Jorge. É o salão mais chique de Natal. E aí, eu ligava semana que vem pro salão. Ô, João Carlos, rapaz, me desculpa, passa semana que vem, o que que eu tô sem dinheiro hoje? Era um saco. Isso, isso me gerava até, assim, um problema com o ponto de venda, porque eu ficava sem graça de ligar pra cobrar. Eu não sou um bom cobrador. Eu sou um péssimo cobrador. Eu sou um excelente vendedor. Mas um péssimo cobrador. Eu vendo o que colocar na minha mão, eu vendo. Eu saio pra vender. Mas eu não sei cobrar, porque eu acho que eu sou muito humano, eu tenho pena, eu não gosto de cobrar. E logo no início, quando, acho que eu tinha uns 30 salões, eu botei numa farmácia chamada Unifarma, um salão, que era do lado da minha casa. E eu falei, quando eu falei pra vocês, eu sempre tive sonho de montar alguma coisa em farmácia. Porque o que mais tem no Brasil é farmácia. A cada esquina tem duas, três. Lá com o Leandro, dono da Unifarma. Eu vou botar um vídeo aí, acho que inclusive vocês já viram esse vídeo lá no workshop. E eu coloquei o display lá. Na semana seguinte que eu coloquei, só a zircônia, redonda, de um tamanho só. Ele me ligou também pedindo pra colocar brinco. Ele até hoje me paga no dinheiro. Ele não paga com nota fiscal. Ele sempre foi no... Os meus primeiros clientes sempre foram no dinheiro. Porque eu não tinha empresa aberta pra esse modelo de negócio. Tá, gente? E aí, o que aconteceu? Ele vende comigo até hoje. Ele hoje tem dois displays na loja dele. Dois displays em uma única farmácia. Eu vou filmar. E aí, gente, eu vi que a farmácia era o melhor segmento que tinha. Porque farmácia pagava na hora. Aí eu abri mais umas seis farmácias depois. E essa Reis Magos hoje, que é a rede que mais vende, depois... É que também faz parte da Unifarma, que é tipo uma cooperativa de farmácias. Até hoje estão comigo, já faz dez anos. eles pagam dinheiro e vendem demais. E aí eu falei, caramba, cara, eu tenho um trabalho danado pra cobrar salão. As farmácias não têm o trabalho, me pagam, né? E... E vendem mais que salão. Mas só que na época, eu já tinha vendido a loja no shopping. Você lembra que o shopping tava em reforma? Eu falei? Eu vendi. Foi até pra minha ex-namorada, que era a minha sócia na época, e ela ficou com a loja lá. Depois ela veio quebrar porque o shopping quebrou, enfim. E eu ainda não tinha aberto loja, então eu só tava trabalhando... Eu não tinha aberto uma empresa, nova empresa. E eu só tava trabalhando com informalidade. E salão, que não precisava de nota fiscal. Tá? E as farmácias, por que eu não tava abrindo mais em farmácias? Porque as farmácias me pediam nota fiscal. porque eles tinham que dar entrada na mercadoria. Tá, gente? E eu falei, eu vou abrir empresa e vou migrando. Eu vou tirando dos salões e colocando em farmácia. Tirando os salões e colocando em farmácia. Tirando os salões e colocando em farmácia. Então eu não precisei nem mais fazer display. E aí eu abri empresa e hoje 98,9% são meus clientes de farmácia. Isso já é uma sacada pra vocês, tá, gente? Então vocês ficam cientes que quem quer abrir em farmácia tem que abrir uma empresa. Tá? Aonde? Então o salão foi a minha primeira. É, tem muito salão? Dá pra abrir? Dá. Agora, podem colocar aí. Vende bem? Vende. Um ponto negativo é dificuldade de pagamento. Mas é um segmento, é um nicho. Ah, notem aí. Farmácia. Pra mim é o melhor que tem hoje. Farmácias. Só que tem qual ponto negativo? Você tem que abrir uma empresa. Mas isso não torna ponto negativo porque eles pagam muito. Eu não tenho um cliente lá de plant. Ontem eu mostrei três pra vocês. Não foi que eu filmei lá três notas fiscais minha e boleto que eu fiz farmácia. Três pontos de venda ontem que me geraram. Acho que foi 800 reais, né? Não sei se foi 800 ou foi 700. Não sei. Eu coloquei lá no grupo e mostrei o valor. Em apenas três farmácias, gente. Você ganhar 800 reais num dia tá bom pra vocês? Em um dia? Em três farmácias? Se você tiver três farmácias pra visitar por dia são 90 pontos de venda. Tá bom pra vocês isso, gente? Cara, apostadoria pra vocês. Vocês vão ganhar mais que juiz com três pontos de venda vocês fazerem 700 reais num dia. Três vezes sete 21 mil reais por mês trabalhando uma hora que eu não levei uma hora pra fazer aqueles três pontos. Não levei uma hora, gente. Eu mostrei pra vocês aquele dia que eu visitei não sei quantos clientes. Então, farmácia vende muito e não tem problema de pagamento. Zero inadimplência, tá, gente? Ô, João. Oi. É só uma pergunta rapidinho. Já aconteceu de você chegar em algum ponto de venda seu e ter algum display de algum outro concorrente, alguma coisa do tipo? Não, porque eu fui o pioneiro disso aí, Elias. O display que tinha há muito tempo era aquele de furar a orelha, tá? Ah, tá. Porque aqui em São Paulo a gente vê bastante disso. Eu sou daqui de São Paulo, capital, você sabe, né? Só a gente de segurança, a gente estamos empreendendo também nessa área. E aqui a gente está rodando, a gente está olhando bastante. Aqui a gente vê bastante display também. O pessoal está muito forte. Vou falar, Elias. Valeu. Aí tem o display pequenininho de furo. Tá? Aquele, né, que me diz Tudex, não sei o que é. Então, João. É isso. Só um minutinho, gente. Deixa eu só finalizar aqui que já já acaba a aula e aí depois a gente tira as dúvidas, tá? Então, farmácia. Agora, já entrei em farmácias novas, de redes novas, né? Porque as pessoas me ligam. O Elias, Lobo, João Carlos, eu quero colocar o seu display e vir na rede de farmácias tal. Geralmente, esses displays que estão vendendo que o Elias falou são brincos pequeniníssimos. Muito pequenos. bastante pequeno. Brinco pequenininho aqui. Tem bastante. Brinco de 12, no máximo 25 reais. Desse tamaninho aqui, ó. Isso, esses mesmo, João. Cara, qualidade péssima e brinco feio. Tá certo, gente? Não se intimidem com isso porque você vai trabalhar com isso. Olha a diferença. Olha. Olha a diferença. Olha o brinco. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Esses brinquinhos de 12 contas não amarram a chuteira. O que que aconteceu comigo? Comigo aconteceu ao contrário, Elias. Eles entraram nos meus pontos. Entendeu? Eles entraram nos pontos que eu já tinha. Pergunta se baixou minhas vendas. Absolutamente nada. Minhas vendas não caíram por causa deles. E a farmácia não deixou de aceitar eles porque eu já estava lá. E ao mesmo tempo acontece ao contrário. Brincos que tem esses brincos pequenos, vocês vão entrar com seus brincos, sim. Não tem dúvida. Vocês estão dando de graça, gente. A farmácia não vai pagar. Ela vai fazer um teste. Ela vai fazer um teste. São brincos de qualidade. Display bonito. Vocês vão passar um ano de garantia. E a grande maioria das farmácias que trabalham com esses brincos hoje, que vieram... Eu tive esse concorrente. Eles não tiveram. Eles entraram nos meus pontos. e o que aconteceu? Eles reclamam de um atendimento que não tem atendimento. Demora a passar para trocar os brincos. Geralmente, são 40, 50 brincos que eles colocam lá. Os brincos ficam pretos. Eles escondem o display. Na grande maioria das vezes, só fica o meu. Atendimento é tudo. Gente, se concorrência fosse ruim, no mesmo avião, não venderia poltrona a classe executiva de 10 mil reais e uma passagem econômica de 500 reais. É o mesmo avião. Existe uma classe econômica que é três vezes, quatro vezes mais caro que a classe... A classe executiva é três vezes mais cara, cinco vezes mais cara que a classe econômica no mesmo avião, gente. Vai te levar para o mesmo lugar que as outras pessoas estão indo e cobra dez vezes mais caro. João, só um feedback aí, pessoal, um curso. Seguinte, a minha filha tem alergia direto a qualquer tipo de brinco, de bijuteria, a não ser o de ouro. Aí ela está vendendo os produtos e uma madrinha dela comprou e deu para ela. Show de bola. Nenhuma alergia. E já recebi feedback de outros clientes também que agradeceram a minha namorada que também nenhum problema de alergia. Então, assim, vender um brinco com uma alta qualidade num valor desse bem expressivo, não tem que ter medo de concorrência nenhuma. Vamos para cima deles. É verdade, com certeza. Gente, são 9h52, já acaba a aula. Então, farmácias, ok, todo mundo já sabe aí. Sem medo de concorrência, Elias, vocês vão dar um display maravilhoso, bonito. Faça um display bonito. Faça parecido com o meu. Eu tenho outras ideias melhor que o meu. Vou dar aqui no curso que eu vou mudar o meu. Já vou falar o que eu vou fazer. A gente já está desenhando um display nosso aqui, João. Maravilha. Vamos trocar ideias aqui. Vamos fazer com que todo mundo tenha um display top, velho. Beleza? Vamos mostrar a ideia aqui. Então, farmácias tem isso. Loja de roupas infantil e adulto, gente, não tem problema. Eu tenho a Margot Kids. Ela tem uma loja de adulto e tem um Margot Roupas e tem um Margot Kids de criança. Vende bem também. Não tem problema de pagamento. mas eu só tenho duas porque o meu foco é farmácia. Foca em farmácia. Tem muita farmácia. Tá? Vai acabar o display. Vocês vão ter que fazer mais display para colocar em farmácia e vocês não vão ter trabalho. E academia também. Academia é um pouco mais complicado. Tá? Porque o dono não quer colocar e quem quer colocar é a menina que está atendendo, né? Que está lá no balcão trabalhando e geralmente o dono não coloca, não deixa, enfim. Mas são segmentos que eu aconselho. Agora, o filão é farmácia. Escuta o professor aqui, um velho senhor de 50 anos de idade. Ô, mestre, você, quando coloca em farmácia, você faz, eles assinarem algum papel? Vou, vou falar tudo isso. Vou falar tudo isso. Tá? Vou falar tudo isso em outra aula, tá, professor? Então, hoje eu queria falar do modelo de negócio, como que surgiu essa ideia, as dificuldades que eu tive, que vocês não vão passar. Eu não tive dificuldade, as dificuldades eram meus medos que eu tive que quebrar. Essa foi a minha maior dificuldade nesse negócio, tá? E falar sobre o segmento de farmácia e salão que é aí onde vocês vão focar. Foquem, quem não tem empresa aberta, meu irmão, façam uma empresa para atender farmácia. Pode ser bem, João? Oi? Pode ser bem? Pode ser bem. Para essa empresa? Pode ser bem. Pode ser bem, tá? Pode ser bem. O problema do bem é um faturamento anual, que eu acho que é 80 mil reais anuais, né? Eu acho que 80 mil era 50, passou para 60 e agora eu acho que 80. Tá? Mas, ó, hoje abrir uma meia e abrir uma simples é a mesma coisa. O trabalho é o mesmo, as dificuldades são as mesmas. A diferença do meio é que você não precisa de um contador, tá, gente? E você acha que não paga imposto também, né? No faturamento, alguma coisa assim. Você paga uma taxa única. Mas eu falo o seguinte, gente, se puderem começar já com o normal, simples, uma empresa Eireli, que é, né? Antigamente, você, para abrir uma empresa, precisava ter dois, que era limitada, sócio. Hoje não precisa, vocês podem ter uma empresa individual, sem ser MEI. É um MEI, só que com faturamento maior. Então, se vocês puderem fazer isso, já façam, gente. Vocês vão pagar de imposto 5% do faturamento. Não é nada perto da margem de lucro que vocês têm. Tá? E vocês vão ter que ter um contador. Eu pago 300 reais para o contador. O único ponto para mim paga o contador. Único ponto. Tá? Vocês vão ter 300, 600, 500 pontos de venda? É simples, tá? Então, vai sim, Elias. Vai, ainda mais em São Paulo, brother. São Paulo é uma esquina que está dando outra em farmácia. Tá? E outra coisa, depois eu vou falar mais sobre as vantagens em farmácia, depois. Tá? Então, gente, a nossa aula de hoje era essa. Foi mais falado sobre empreendedorismo do que outra coisa. Porque eu sei que para vocês montarem esse display é mais empreendedorismo. É perder o medo do negócio. Né? Vocês conheceram o negócio e os nichos. E dá essa dica que eu estou dando. Salão, farmácia, loja de roupa e academia. Tá? Esqueça tudo isso e foquem em farmácia, gente. Eu estou dando a dica de ouro. Loja de cosmético também é bom, João? Que vende cosmético, perfumaria. Muito bom. Boa. Vou botar aqui perfumaria. Muito bom. Eu não tenho, Elias, porque o meu foco é farmácia. Tem tanta farmácia ainda aberta que eu tenho que colocar, entendeu? E outra coisa, a farmácia, eu não tenho problema de implência porque eu trabalho com boleto, tá? Eu trabalho com, emito nota e emito boleto. A gente vai ter uma aula só sobre falar qual o sistema que eu utilizo, tá, gente? Sobre emissão de nota e boleta. Vou falar tudo isso. Aqui já está aparecendo aí que esse, é que a chamada está perto do fim. Tá? Prazer enorme. A gente se fala no grupo. Oi? A gente se fala no grupo, então, João. Pronto, a gente vai se falando no grupo, mas a ideia principal que eu quis passar é sobre como eu criei esse modelo de negócio. Pronto. Ótimo. Maravilha. Seja, acabou.